Na Barra da Tijuca você tem praias cristalinas, praias próprias para banho, praias também para surfistas, tá bom? É uma praia totalmente segura, com os bombeiros aí também a postos, com os seus vendedores também, sempre a posta aí também. Tá aí, abraço aí meu amigão. E a Barra da Tijuca fica na Zona Oeste. A Zona Oeste fica aí em São Conrado, fica também você querendo chegar em Copacabana, é fácil pra você chegar lá também, tá? E você querendo vir na Barra, você chegando no Rio de Janeiro, você pode também acessar os metrôs, o metrô, perdão. Tem o metrô Rio, que o metrô Rio, ele vem também lá da Pavuna, ele sai lá da Pavuna, na Baixada, passa por toda a Zona Sul e chega aqui também na Barra da Tijuca, tá bom? Então, é isso aí galera.